olá seja bem vindo ao canal do zpj informática e hoje eu tô aqui pra te falar sobre segurança segurei muito bem uma pequena história para contar pra vocês hoje fui um cliente e resolveu um problema de uma internet estava fora e ele tinha um dever instalado lá e aquele dever que acontece era recentemente instalado funcionava ali normal tal aí conversando pediu para dar uma olhada pra ele as configurações estava batendo está funcionando legal eu reparei uma coisa o dever dele não tinha no break eu falei pra ele esse dever seu sem o break você vai deixar assim a segurança mesmo pra você aí perguntou por que eu expliquei pra ele seguinte se alguém ligar o relógio o disjuntor ou simplesmente acabar a energia seu dever vai parar de gravar ou seja é um segurança menos se um ladrão bate um olho ele não dever que fique exposto nem todo mundo vê né todo mundo que entra na loja dele tem acesso à sala e já vê o dvr dele se alguém vai lá e desliga o disjuntor pronto não tem gravação entendeu cara pode se aproveitar dessa falha de segurança que eu receitei pra ele comprar um no break colocar no dvr mesmo assim ele não acreditou assim então tá vamos fazer um teste vou lá na frente eu vou desligar o disjuntor aqui e ver se vai continuar gravando lá o disjuntor e ele falou assim é realmente não tá gravando e os caras que venderam pra mim não me alertaram sobre isso então você está vendo esse vídeo se você tem um equipamento de segurança na sua casa e não comprou no break que aconselho que você corra e compra um dvr com mais urgente pouco o no break para o dvr o mais urgente possível outra falha também de segurança na questão do dvr o cliente tipo fazer a instalação aqui de paraná bem caro fazer um sistema de segurança para dvr o que acontece o cara compra todas as câmeras e não compra a câmera hd sei que o orçamento de repente está baixo então para nós compre uma câmera em hd que filme em modo noturno você colocar na frente o porquê disso a primeira entrada se alguém tiver sondando a sua casa ou sua empresa uma câmera hd quando você puxar um zoom você vai conseguir placa você vai conseguir detalhes se você coloca uma câmera normal na frente então quer dizer que você não vai conseguir ter toda essa mobilidade entendeu então o que é você compra uma câmera hd se você tiver um pouquinho mais dinheiro compre duas câmeras para filmar em dois anos diferente de repente algum ponto cego na sua casa que a câmera não pega você coloca duas tá resolvido o problema internamente onde não tem foco não tem nada vai pegar melhor pode são as câmeras normais e dependendo do orçamento que a paz tenha feito pra você você vai tentar economizar acaba sendo caro já aconteceu com cliente meu eu já tinha aconselhado pra ele comprar uma câmera hd ele demorou passamos dois meses cara falou e roubaro ele eu não conseguiu nem puxar o zoom da placa porque quando puxava distorcia tudo então os dois carnais os dois canais as duas dicas de hoje é o que no break para dever isso aí vai ajudar muito não danificar agradecer de alguma situação de eu acabar e vai evitar que tipo alguém desligue o disjuntor com espertinho lá lá e rodo você e você não tenha como gravar ver quem foi e câmera hd a gente vê no próximo vídeo valeu vai ficar mais dois vídeos aí não se esqueça de ver os dois vídeos e inscrever no canal valeu e aí e aí e aí e aí